Oi, pessoal. Nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre o Criança Esperança, não é isso, gente? Isso mesmo. Então, vamos para a primeira pergunta? Oi, gente. Olha, eu já ouvi algumas pessoas com essa dúvida e é sempre bom esclarecer, né? O dinheiro do Criança Esperança é usado para abater no Imposto de Renda da Globo? Não. Dinheiro da campanha nem passa pela Globo. As doações vão direto para uma conta da Unesco e não são dedutíveis do Imposto de Renda. Para ninguém. Tá bom? Todo ano a gente ouve a mesma pergunta. Para onde vai o dinheiro do Criança Esperança? As doações vão para organizações que oferecem oportunidades de desenvolvimento para jovens e crianças por todo o Brasil. São projetos que já ajudaram a transformar a realidade de milhares de pessoas. E este ano vai ajudar ainda mais gente. Então, outro dia vieram me perguntar como são escolhidos esses projetos. Quem quer responder? Ah, eu posso responder. Olha só, os projetos são escolhidos pela Unesco através de um processo rigoroso. É um edital público. E os critérios para participar são divulgados no site do Criança Esperança. Dá uma olhada lá depois. Eu acho que algumas pessoas confundem um pouco, né? Unicef e Unesco. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos explicar se a parceria do Criança Esperança é com o Unicef ou com a Unesco. O Criança Esperança começou com a Unicef, mas em 2004 a Globo iniciou uma parceria com a Unesco. Ela que seleciona e acompanha o investimento das doações feitas para o Criança Esperança em projetos sociais de todo o país. Maravilha! Agora vamos explicar o que é a Unesco mesmo? A Unesco é a sigla da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que atua em 195 países, entre eles o Brasil. É uma agência da ONU que foi fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir para a paz no mundo. As pessoas perguntam muito como o nosso dinheiro chega até os projetos. O dinheiro vai diretamente para a conta da Unesco. E é a Unesco que repassa esse dinheiro aos projetos escolhidos, que devem prestar contas de cada centavo recebido. Essa até ser a resposta, mas acho importante para quem acompanha o Criança Esperança há tanto tempo. Lázaro Ramos, os artistas que participam da campanha e que participam do show, recebem cachê por isso? Não. O engajamento dos artistas na campanha é voluntário, com o objetivo de contribuir com projetos bacanas e chamar atenção para causas importantes. Eles não recebem nada da Globo nem da Unesco para participar. Isso quase ninguém sabe. E é importante demais a gente falar. O que, Ana Maria? Quem é que paga os custos dos shows e de toda a campanha do Criança Esperança? A Globo. Todos os recursos usados na produção e em eventos da campanha vêm da Globo. Inclusive os custos administrativos da Unesco na gestão das doações da campanha. Nem um centavo sai das doações. Agora uma coisa que todo mundo quer saber. Por que a ligação não é de graça como nos números 0800? Porque a Anatel definiu que apenas o prefixo 0500 pode ser usado para registro de doações. O valor da ligação é estabelecido pela própria Anatel. 39 centavos o minuto para chamadas originadas de terminal fixo e 71 centavos para chamadas originadas de celular. Então, mais alguma dúvida? Só uma. Será que todo mundo que está vendo esse vídeo vai ajudar? Porque eu vou. Eu também. Pode contar. Criança Esperança. Uma campanha de milhões de brasileiros.